E aí pessoal, boa tarde, meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui na escola Queda Livre. Hoje, sabadão, um dia de sol bonito aqui em Boituba, minha vítima da hora é o camarada Guilherme. E aí Guilherme? Tranquilo? Tranquilo, brother? Não. Nem um pouco. De que foi essa ideia maluca de se jogar do avião, meu irmão? Tem esse neguinho aqui. E aí, irmão? Tranquilo? Tranquilo? A ideia foi sua, brother? Infelizmente. Então vamos que vamos, vai soltar com o nosso amigo Marcel. Se deu bem, hein? É isso aí, nosso amigo Marcel. Ele manda bem, manda bem pra caralho. Quando ele abre o olho. E aí, Guilherme? Tá muito alto. A cidade tá muito alto, velho. Estamos chegando na metade de salinho. E aí, Guilherme? E aí, Guilherme? E aí, Guilherme? Doi, confl nuovo. A CIDADE NO BRASIL Caralho, velho! Meu Deus! Meu Deus! Agora você tá pilotando um paraquedas! Você é louco, rapaz! Olha esse pessoal! Que céu, malandro! Agora você vai pulando pra direita Isso! Puxa direto e levanta esquerda Agora eu vou pulando pra esquerda E aí, Guilherme! Conta pra gente! Loucura total, velho! Muito louco, muito louco! Uma nota de 0 a 10! Mil, 10! A melhor! Galera, é o seguinte! Esse aqui é o Paulo Guilherme, que veio aqui na Queda Livre fazer um saltão com a gente! Quero saber se você, que tá aí do outro lado da telinha, tem coragem de fazer que nem o Guilherme! Bora, bora, bora! Vem pra cá! Queda Livre é bom demais! Tô esperando vocês aqui! Toca aí, Bras! Valeu, parceiro! Show de bola!